O que o clube faz de mais importante? O matchmaking, né? A conexão entre os empreendedores. Ele é publicitário, radialista e CEO do Clube Empreendedor. Eu tenho o prazer de entrevistar Rafael Ponzi. Rafael Ponzi, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Eu que agradeço. No Assador, aproveitar pra falar do nosso patrocinador Assupra Alimentos. Rafael, você hoje é CEO de um dos agentes mais importantes de fomento ao empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro. O Clube Empreendedor. Isso aí. Mas a sua relação com o empreendedorismo não começou agora. Ela já vem de muito tempo. Como é que você iniciou esse movimento? Bom, minha história com o empreendedorismo começou bem cedo, na verdade. Começou no colégio. Tem uma ONG chamada Junior Achievement, que ela vai em colégio pra ensinar empreendedorismo, né? Ela vai pra despertar o espírito empreendedor em cada jovem. Então ela foi no meu colégio e fez esse programa. Eu fui atingido por esse programa e desde lá, desde os 16 anos, eu falo de empreendedorismo e dou aula de empreendedorismo. Então isso é bem bacana e eu amo o assunto e por isso que hoje eu tô com o Clube Empreendedor. E o Clube Empreendedor, ele nasceu de um grupo de WhatsApp, de alguns agentes da economia que estavam um pouco desanimados com a crise no estado do Rio de Janeiro. Como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, a crise é muito forte, os empreendedores com muitos problemas pra fazer negócios. A gente resolveu juntar empreendedores pra ver como é que a gente poderia fazer pra gerar novos negócios, né? Tava difícil, bem crise mesmo, final de 2017. Então juntamos 30 empresários numa reunião pra bater papo, entender como é que a gente poderia fazer pra gerar novos negócios entre os empreendedores sem depender do estado, né? Porque se a gente fosse depender do estado, ia demorar bastante pra fazer negócios. Então a partir dessa reunião de 30 empresários, a gente começou a fazer outras reuniões e cada vez mais empresários indo, mais empreendedores indo. E foi começando a crescer bastante, ou seja, resumindo. Dessa reunião de 30 empresários, a gente fez um grupo de WhatsApp que foi juntando cada vez mais empreendedores e hoje a gente tem no Clube Empreendedor mais de 4.500 empreendedores cadastrados no nosso site, onde a gente faz curso, workshop, palestra e encontros, onde a gente fomenta negócios e gera novos negócios pros empreendedores do Rio de Janeiro. E esse grupo é recente? Quantos anos ele tem de existência? Gente, ele tem... início de 2018, né? Tem menos de dois anos. E vocês já avançaram muito, né? Hoje vocês já têm a casa do empreendedor. Isso, exatamente. Conta um pouquinho como é que os empreendedores conseguem se beneficiar desse espaço que vocês construíram ali no Porto Maravilha. Então, isso é bem bacana. Então, o que a gente faz pro empreendedor? Nosso objetivo é gerar novos negócios pros empreendedores que estão no Clube Empreendedor. Então, o empreendedor que tá afim de gerar novos negócios, que tá se sentindo sozinho nessa crise toda, o que ele faz? A gente se cadastra, vai em clubeempreendedor.org, se cadastra como membro. Ele já é introduzido nos grupos de WhatsApp. São vários grupos de WhatsApp, né? A gente tem um limitador de pessoas em grupos de WhatsApp e a gente vai abrindo cada vez mais grupos. Então, todo mundo se ajudando e prestando atenção no ecossistema empreendedor. E como é que cada um pode fazer pra ajudar o outro. Então, esse empreendedor se cadastra, entra nos grupos de WhatsApp, onde tá todo mundo lá dentro pra fomentar negócio, e pode frequentar a Casa do Empreendedor, que fica no Porto, onde a gente tem uma patrocinadora que banca a nossa casa, né? Que a gente pode ficar lá nesse prédio, que é o Novo Cais, onde fica a empresa Odebrecht. E lá a gente tem posições de trabalho, onde a pessoa pode trabalhar, e quatro salas de reunião, onde ela pode fazer reuniões com outros empreendedores, né? E ali também tem curso, workshops e palestras. Então, isso é bem bacana, que ali é uma casa do empreendedor mesmo, né? A Casa do Clube Empreendedor, onde eles podem gerar novos negócios, trabalhar e também gerar conhecimento. Isso é porque é bem bacana. Além de todos esses benefícios que os empreendedores têm, enfim, nas instalações do Clube Empreendedor e da Casa do Empreendedor, você consegue exemplificar como vocês conectam oportunidades entre esses empreendedores? Isso, com certeza. O mais legal é o seguinte, o asset do Clube Empreendedor não é a Casa do Empreendedor, é o ecossistema do Clube Empreendedor. Então, o que o Clube faz de mais importante? O matchmaking, né? A conexão entre os empreendedores. Então, quando um empreendedor entra e ele, por exemplo, faz sites, é um cara de TI, um designer, ele entra e procura alguém para poder fazer negócio. E outro empreendedor entra sem ter um site, a gente conecta os dois. A gente pega um e fala, olha, aquele cara precisa de um site. E pega ele e fala, olha, aquele cara precisa vender camisetas. Coloca ele no e-commerce e faz isso. Ou seja, os instrumentos que existem hoje na sociedade não fazem isso. Eles até dão cursos, impulsionam, incubam, aceleram, mas não fazem esse matchmaking com essa força que a gente faz. Então, realmente a gente faz essa força de ter esse matchmaking muito bem feito. Claro que a gente também impulsiona negócios fazendo cursos, workshops e palestras, mas o principal para o clube empreendedor é gerar novos negócios. E a gente cresceu com uma força muito grande, uma alavancagem muito grande, porque faltava isso no mercado. O que eu costumo falar é o seguinte, o Warren Buffett, ele fala que se o mercado fosse bom, ele seria um mendigo. E é o que eu falo também, se os outros empreendimentos fossem tão bons, não existiria o clube empreendedor. Então, o clube empreendedor entra nesse ato e cresce muito rápido, porque faltava isso. E é por isso que é um grande sucesso. É, cada gente acaba atuando de uma forma diferenciada. É isso, é isso. Alguns para grandes negócios, outros para fomento ao empreendedorismo, outros como aceleradoras. É isso. E cada um fazendo o seu papel, eu acho que faz um movimento grandioso no Rio de Janeiro. E o principal, o clube empreendedor é feito de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. Então, assim, não é da boca para fora. A gente sabe qual é a dor do empreendedor, a gente sabe o que o empreendedor precisa e o que ele está sentindo falta. Porque todo mundo ali empreende, todos ali, inclusive eu que sou o CEO e trabalho dentro do clube, tenho a minha empresa e sei qual o problema que eu estou sentindo. Então, a gente sabe de tudo e faz de tudo para ajudar o empreendedor. Qual você classificaria a maior dor do empreendedor hoje no estado do Rio de Janeiro? Bom, a maior dor do empreendedor é não ter cliente para vender porque está uma crise absurda, né? Então, ele tem que se virar. Se virar como? Fazendo parcerias, criando novos métodos de venda, vendendo para outros públicos, mudando um pouco o produto dele para poder se adequar mais no mercado de hoje que está numa crise absurda. Mais ou menos isso tem que fazer. E o governo? Como é que você enxerga o papel do governo na aceleração dessas... Hoje a gente conta, enfim, empreendedorismo, ele explodiu com o desemprego. A grande saída da população brasileira foi empreender, né? Isso, exato. Então, hoje a gente tem não só os empreendedores empresários que têm uma mentalidade de gestão, que têm conhecimento, como a gente tem aquelas pessoas que nunca pensaram na vida empreender, empreenderam por necessidade e acabaram fazendo, criando grandes negócios, né? Exato. Assim, alguém que faz um bolo em pote, mas que começou a vender absurdamente, o outro que iniciou uma estamparia, e são pessoas que saíram do mercado de trabalho, né? Como você enxerga isso? Então, o principal é o seguinte, hoje o brasileiro, no Brasil, nós temos muitos sobreviventes empreendedores. E o objetivo do clube, né? A nossa missão é transformar os sobreviventes em empreendedores. Isso é que é o bacana. Porque o cara hoje que é um sobrevivente, ele não necessariamente é um empreendedor. Um empreendedor, na nossa visão, né? Empreendedor a gente pode falar de diversas formas o que é um empreendedor. Mas a nossa visão é um empreendedor é aquele cara que ganha dinheiro ajudando o seu entorno, a sua socialidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Transformar os sobreviventes em empreendedores. Então, é isso que a gente faz e gera negócios entre eles. O governo, ele é o que todo mundo diz e é o que realmente tem que se repetir o tempo inteiro. Ele não pode fazer, ele pode fazer muito, mas só se ele não atrapalhar já está muito bom. Entendeu? Então, ele tem que reduzir carga tributária, ele tem que reduzir a questão, de... Bom, a carga tributária já é maravilhosa, né? Se eu for entrar em muita coisa aqui, já vai ser demais. Mas só reduzir a carga tributária já é muito bom. E parar de colocar empecilhos e burocracias, é muita burocracia. Para abrir uma empresa é um absurdo, para fechar é pior ainda. Então, tem que facilitar isso. A gente está em rankings, lá atrás, para abrir e fechar uma empresa. No mundo inteiro tem lugares que para abrir empresa é um dia, para fechar são dois, ou meia hora. A gente tem que começar a pensar isso. Então, o empreendedor aqui, ele tem que ter a liberdade de poder empreender a hora que ele quiser, porque o Estado tem que entender que estamos na quarta revolução industrial. O que a revolução industrial foi no século passado, o empreendedorismo é para esse século. Então, se o Estado entender isso e parar de colocar empecilhos para o cara empreender, a gente vai voar, entendeu? É isso. E todos os problemas econômicos que a gente enfrenta hoje, e aí eu saio um pouco da esfera Rio de Janeiro e já falo de Brasil como um todo, acabam ficando pequenos os problemas. E o que a gente ficou muito impressionado, Letícia, é que é o seguinte, a gente fez o clube para ser uma ferramenta realmente para gerar negócios, para a gente poder impulsionar negócios. A gente não tinha noção que a gente ia crescer tanto. E crescemos muito rápido. Então, a gente viu que a dor era muito maior do que a gente achava. Então, a gente tem realmente uma meta de ir para o Brasil todo. A gente já está indo para o Estado todo, já estamos na região dos lagos. Vamos agora para São Gonçalo, Volta Redonda, Macaé. Já estamos com pessoas abrindo o clube empreendedor lá, com essas franquias do clube empreendedor. Mas são franquias mesmo? Franquias mesmo. São franquias mesmo. Eles vêm, a gente dá o suporte todo e eles abrem o clube empreendedor lá. Que bacana. Com independência, obviamente que se reportando a vocês como núcleo central. É, pela marca e tudo. Para fazer, inclusive, besteiras. Mas a gente está levando isso para o Estado todo e quer levar para o Brasil todo. Tem realmente interesse disso. Porque os mecanismos que hoje existem pararam no tempo. Porque as empresas ou organizações que serviriam como clube empreendedor, tem pessoas que trabalham, que ainda pensam lá atrás. Não entendem mais a dor do novo empreendedor. Que hoje é um novo empreendedor. Mudou tudo. Hoje tem internet, não se manda mais um fax. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Por isso que o clube é de empreendedor, por empreendedor e para o empreendedor. O cara que está na rua, está sentindo, ele sabe que ele tem que vender hoje para poder comprar uma comida amanhã. Ou ele sabe que ele tem que investir hoje para investir mais amanhã, entendeu? E o empreendedor é o que emprega todo mundo. O empreendedor é o futuro. Hoje, no Rio de Janeiro, quais são os segmentos que estão despontando mais no empreendedorismo? Olha, o que a gente vê muito no clube empreendedor é o pessoal de tecnologia, tem muito design, mídias digitais, está vindo muito também. E-commerce está uma coisa absurda, realmente está crescendo bastante e está salvando muita empresa. A gente vê algumas empresas que estavam falindo porque estavam vendendo ainda de modo tradicional. E o e-commerce veio e salvou algumas empresas. Isso o clube fez e fez muito bem. Até porque um dos sócios do clube tem um negócio de logística e também de e-commerce. E isso foi um salvador de algumas empresas. Então, isso é o que é o bacana e que está vindo com muita força. Agora, o que eu falo bastante, é uma coisa pessoal minha, mas que eu levo para o clube, é que o grande asset do Rio de Janeiro, do nosso estado, são os eventos, a cultura e o turismo. A gente tem que levantar isso com mais propriedade. Não é a única coisa, tem muita coisa aqui. Mas isso é uma coisa que a gente tem, que faz muito bem, que estava sendo um pouco sucateada, que a gente pode melhorar. O turismo agora, a prefeitura está dando uma injeção de ânimo, o governo também. E de fato, dizem que o turismo é o petróleo do século XXI. Não é a única coisa. Não é a única, mas é uma das formas mais potenciais de se fazer gerar renda dentro de uma esfera. E outra coisa que eu percebo é o seguinte, eu acho muito legal, tem gente que se irrita muito quando se fala de empreendedorismo. Ah, virou moda, isso é horrível. Eu não acho, eu acho mal barato, eu acho muito legal se falar de empreendedorismo cada vez mais. Antigamente se glamorizava muita coisa errada, e hoje o jovem acha mal barato o empreendedorismo. E se espelha nos empreendedores. Antigamente eles tinham que se espelhar nos caras errados, que faziam dinheiro muito rápido. Hoje o cara se espelha no empreendedor, esse cara bomba e ganha muito dinheiro. Então ele se espelha no empreendedor, ele quer treinar para ser um empreendedor, ele quer se capacitar, entendeu? Antigamente ele tinha que se espelhar ou num artista, era uma coisa bem mais difícil de fazer. Hoje qualquer um pode ser um empreendedor. É, qualquer um pode ser dono do seu destino, né? É, e qualquer um pode empreender no que ele sabe fazer de melhor. O cara pode não só fazer um bolo ou fazer um brownie como o Luiz e arrebentar, onde ele pode pintar um quadro, empreender e fazer uma galeria de arte, fazer um negócio absurdo. Então o empreendedorismo, é o que eu falo, falo isso com paixão porque eu sou apaixonado. É o que vai salvar o mundo. Vida longa ao Clube Empreendedor, a Casa do Empreendedor, que está recebendo tão bem esses empreendedores. Obrigado. O Clube Empreendedor é um parceiro do G10. Muito, muito. Quando a gente une agentes que fomentam a economia do Estado, só coisas boas podem vir por aí, né? Então é um prazer enorme, foi um prazer enorme te entrevistar. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Obrigado ao Marcos do G10, a todo mundo do G10, muito obrigado. Essa parceria é muito importante pra gente. E o clube está aí pra todos os empreendedores. É só se cadastrar. Vai lá, clubeempreendedor.org, se cadastra como membro, participa. Você não vai se arrepender, a gente gera negócio pra todo mundo. Pons, e eu quero te presentear com o Tite da Supra Alimentos, nosso patrocinador aqui no canal. Maravilha, muito obrigado. São temperos, condimentos. Bacana, muito obrigado. Com certeza vai deixar a comida na sua casa diferente. Mais saborosa. Mais saborosa, exatamente. Tá ótimo, obrigado. Tá bom? Obrigado.